Olá, ouvintes! Vamos iniciando esse nosso programa, programa que vem trazer notícias para você, a acupuntura, que é essa técnica maravilhosa, magnífica, que os chineses descobriram, inventaram, aperfeiçoaram há 5 mil anos, 5 mil anos. É uma técnica maravilhosa mesmo, porque não tem efeito colateral, não usa remédio, não usa nada que possa prejudicar o nosso corpo. Ela é só benefício. É isso aí, Clínica Fator Humano, ajudando você e prestando esse serviço aqui na rádio, elucidando, esclarecendo a você o que é acupuntura, para que serve acupuntura, como funciona a acupuntura, como se faz acupuntura. Lógico que eu não dou uma aula específica. Agora eu quero pedir uma coisa para você. Entre no canal do YouTube e se filie, se associe ao canal do YouTube pela Clínica Fator Humano. Clínica Fator Humano, canal do YouTube. Você vê no seu celular, você vê no seu computador, clica lá. Canal YouTube, Clínica Fator Humano. e se associa, se inscreva. Se inscreva. Não custa nada, não paga nada. Se inscreva. Você vai começar a receber os nossos vídeos postados, que são esses vídeos da rádio, se você quiser mostrar para alguém, se você quiser ouvir de novo, se você quiser mandar para um amigo que está com problema. Inscreva-se. Inscreva-se. Você vai estar participando no nosso grupo do YouTube, que vai levar essas mensagens de acupuntura para você. Tá bom? E você se inscrevendo, sem custo nenhum, você vai receber os vídeos. Outra coisa que eu quero falar com você, um outro assunto, é dor. Dor. dor nessa região do meio das costas. No meio das costas. Nós temos essa dor com menos frequência. Para as mulheres identificarem melhor, na altura da mama, aqui atrás. Na altura da mama, aqui atrás. É uma dor que a gente chama de dor torácica. Essa dor. Essa dor é comum? É menos frequente. Mas aparece. E quando aparece, ela é uma dor que incomoda. A gente tem que se esticar, fazer assim como eu estou fazendo. Às vezes, se encostar na cadeira, empurrar. Às vezes, pedir para alguém apertar, para soltar essa dor. Está apertada na minha coluna aqui, para soltar essa dor. É uma dor chata, que incomoda. Às vezes, dificulta até respirar. A respiração fica curta. Por que essa dor aparece? Por bloqueio no canal de energia. De novo, olha aí. Bloqueio no canal de energia. Qual canal de energia passa aí? É o canal de energia da bexiga. Se você tiver um mapa de acupuntura, se você for acupunturista, você vai ver isso com facilidade. Se você não é acupunturista, ou não tiver o canal, escuta o que eu estou te falando. Ao longo da nossa coluna, passa o canal de energia da bexiga. Esse canal de energia da bexiga, ele pode sofrer uma interrupção, uma interrupção no fluxo de energia. No fluxo de energia. No que ele interrompe a passagem desse fluxo de energia, interrompe também a chegada de sangue, a chegada de substâncias curativas, a chegada de substâncias anti-inflamatórias, a chegada do calor, e fica o quê? Dolorido. Às vezes, a dor é intensa. Fácil de tratar? Relativamente fácil. Nós circulamos lá no pé o canal de energia da bexiga, tem um pontinho específico na lateral do pé, nós circulamos esse canal, e outro canal aqui na mão. Na mão. Que é o canal do intestino delgado. Porque o canal da bexiga faz o quê? Parceria, faz contato direto com o canal do intestino delgado. Então, é um canal unitário. Canal da bexiga, canal do intestino delgado. Eu estimulo nas pontas, faço circular a energia, e a dor desaparece. Muitas vezes, como escrevi no meu livro, Pronto Atendimento em Acupuntura, é um livro que eu escrevi, é um manualzinho, para as pessoas aprenderem a usar acupuntura tirando a dor com um único ponto. Com um ponto, ou na bexiga, ou na mão, eu consigo tirar essa dor. E muitos outros colegas também conseguem, porque já viram esse livro, já estudaram isso. Com um ponto, a gente consegue tirar essa dor. Uma dor que fica, às vezes, muito tempo. Você acorda com ela, você dorme com ela. Uma dor chata, desconfortável, não tem jeito de você ficar para melhorar, e fica ali, doendo, doendo, doendo. O que causa essa dor? Muitas vezes, essa dor tem como causa a friagem, tem como causa a umidade, tem como causa o calor, fica exposto ao calor, tem como causa a postura que você fica, que às vezes você fica um pouco arqueado. Tem como causa o emocional. O que do emocional que pega e dá essa dor? A ansiedade, gente. Quando a gente está muito ansioso, a ansiedade é a energia do coração. É a energia do coração. do coração, do coração, do coração energético, tá? Então, esse canal do coração, o canal da energia do coração, ele sai do coração e se liga ao canal do intestino delgado, que se liga ao canal da bexiga. Vai vendo a sequência. Canal do coração, canal do intestino delgado, canal da bexiga. O canal da bexiga pode bloquear o fluxo energético nessa região. E se bloquear o fluxo energético nessa região, você vai manifestar o quê? Dor. Dor. Como já lhe disse, parou o fluxo energético. Dor. Por exemplo, um outro exemplo. Então, esse foi o emocional, né? O emocional que é a ansiedade, levando a essa dor, porque você não respira direito, você não faz o fluxo normal. Dor. Outra coisa, você encosta em algum lugar gelado, né? Sem camisa. Tá? Você encosta em um lugar gelado, sem camisa. Você fica no local sem camisa, tomando vento nas costas. Vento frio. Bloqueia o canal de energia. Encostar em lugar gelado, ficar tomando vento frio nas costas, bloqueia o canal de energia. No que bloqueia o canal de energia, você passa a ter dor. Entendeu? Você passa a ter dor. O que eu tenho que fazer como médico acupunturista? Eu tenho que circular esse canal. Então, eu vou lá. Onde ele está? Ele está nas costas, vai até o pé, que é o bexiga. Ele está também ligado ao canal do intestino delgado, que vem até na mão. Então, eu tenho que circular um ponto do pé e um ponto da mão. Ponto de canal da bexiga do pé, ponto do canal do intestino delgado da mão. No que eu faço isso, é como se eu desentupisse um cano. Vamos pegar uma paralela para você entender melhor. Um cano que está entupido. A hora que eu pego esses dois pontos com agulha, eu faço desentupir esse cano. Desentupiu esse cano, desentupiu esse canal, a energia começa a fluir, começa a fluir, e a dor desaparece. Entendeu? Você pode, que não é acupunturista, que não vai na acupuntura, ajudar você em casa? Eu gosto sempre de dar essa dica. Pode. Novamente, é o quê? É o calor. Põe uma bolsa de água quente nas costas. Põe um emplastro. Um emplastro, uma bolsa de água quente, que ajuda. Lógico que se você fizer isso, eu não estou aqui receitando nada para você, estou só te orientando. Se você fizer isso e está vendo que não passa, etc., procurar um médico, né? Se você tiver tosse, se você tiver febre, se você tiver catarro, pode ser uma infecção pulmonar? Pode. Então, você vai saber discernir, você vai ter bom esclarecimento, você tem bom esclarecimento se é só dor no músculo ou se é uma dor que está vindo lá de dentro, né? Lá de dentro vai ter catarro, vai ter febre, vai ter tosse, não é dor só muscular. Estou vendo que é muscular. Muscular é isso que eu estou te falando. A acupuntura pode aliviar, sim, com calor local e agulhas. Agulhas que não necessariamente eu preciso pôr no local. Eu ponho sempre pontos de extremidade, nas mãos e nos pés. De vez em quando, eu uso ponto local. mas a grande maioria das vezes, eu uso pontos específicos nos pés e nas mãos para fazer circular a energia que está bloqueada no canal. Toda vez que tiver dor, é porque a energia não está fluindo naquele canal. Dá para você entender, meus amigos? Acho que assim dá para você entender de um modo fácil o que é acupuntura. O que eu estou falando de acupuntura, porque o meu interesse aqui é fazer você entender o que está acontecendo. Como funciona, né? Funciona assim. Bloqueou, não circula, dor. Circulei, passa a dor. Passa a dor. Ah, mas se eu tiver problema de coluna, etc, etc, tiver hérnia de disco, tiver protrusão, tiver lesão na vértebra, isso tudo na hora da consulta, o médico que estiver te atendendo vai avaliar. Se ele achar que tem mais alguma coisa além do bloqueio energético, ele vai pedir exame, seja para qualquer dor, em qualquer lugar, na cabeça, no pescoço, no ombro, na coluna dorsal ou torácica, na coluna lombar, na perna, seja lá onde for. Muitas vezes eu peço um exame, um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, para ver se tem alguma coisa a mais do que eu estou imaginando que tenha. E às vezes tem. E aí nós vamos tratar. Talvez a gente chame um ortopedista, talvez a gente chame um neurologista, mas, a princípio, a acupuntura vai tratar em qualquer um desses casos. Ah, mas e se eu tiver uma vértebra com desgaste? A acupuntura vai tratar. Vai aliviar a sua dor, vai tirar a sua dor, você vai ficar sem dor. Entendeu? Então, só lembrando você, mais uma vez, acesse o nosso canal do YouTube, você põe lá, Clínica Fator Humano. E se inscreva. Se inscreva que você vai receber os meus vídeos, desses aqui, outros, muitos, muitos outros que eu tenho no YouTube já. E vai receber também vídeos curtos, vídeos longos, vídeos de 15 minutos, 10 minutos, 25 minutos, vai receber vídeos do programa de rádio, se inscreva. Clínica Fator Humano. E você vai começar a receber. Se você quiser conversar comigo, trocar uma opinião, fazer alguma pergunta, o telefone, que é um telefone que você tem, que vai ter WhatsApp, é o 9-417-5-1502. 9-417-5-1502, tá? E o Bruno, que é aquele que trabalha com ozônio, está também se dispondo a responder perguntas suas. Você quer saber de ozônio? Eu vou trazê-lo aqui, mas você quer saber hoje de ozônio, ozônio-terapia? 9, marca aí, telefone do Bruno, 4159-3336. 9, 4159-3336. Você fala direto com o Bruno, tá? Então, você vai fazer essa inscrição no YouTube, vai ligar para o telefone da clínica, deixar seu recado escrito ou falado, e vai falar com o Bruno. São três coisas para você hoje poder acessar informações sobre a clínica Fator Humano sobre acupuntura. Uma boa tarde para você. Até o próximo programa. Até lá.